e mais um vídeo para vocês estamos aqui não clique simuleiro e galerinha teve uma nova atualização aí de 75 milhões de visitas aqui no jogo né então como sempre atualização de visitas né sempre vem um egg novo não é que de evento então o que é que nós vamos fazer vamos tá tentando pegar o novo novo secreto aqui neste vídeo olha só o egg já tá aqui olha que é bonito galera 75 milhões é vento e aqui em como sempre dá para fazer é frear alto open egg ou seja dá para você formar egg automaticamente de graça então o que é que nós vamos fazer não vamos formar aqui vamos simplesmente indo lá para o mundo aqui né para o último mundo porque lá nós falamos formamos né autoclique autoclique não vamos lá nós falamos mais vezes aqui ó os cliques ó como vocês podem ver ó aqui já tá 5.000 e no último mundo aqui vai para 13.000 então é recomendo bastante né farmar egg lá né então vamos embora belezinha chegando aqui galera o que que nós vamos fazer vamos tirar esse vamos tirar esse esse este e este não isso aqui não deixar vamos deixar que aí nós vamos tá testando aí né vendo a força desses novos egg se bem que sempre dá para ver aqui ó a força dos pets né deixa eu ver aqui eita que é isso a galera ó tá 2.2 trilhões aqui ó esse daqui esse penúltimo aqui que é muito difícil de pegar a quase um quadrilhão ou seja tá muito muito forte então compensa muito você pegar esse daqui já não compensa tanto mas desse daqui penúltimo e olha o último aqui ó o último secreto aqui ó tá 12 quadrilhões ponto cinco que é isso tá muito forte vamos lá vamos tentar pegar aqui pelo menos alguns épicos né para tá vendo a força e vamos ver se nós pegamos também né o novo pet secreto aí ó que é esse penúltimo né mas se já pegar isso aqui ó eu pegar já aquele dali ó deixa eu mostrar aqui para vocês eu pegar isso daqui já esse 2.2 trilhões para mim já tá de bom tamanho porque aí eu vou tá vendo aí a força de nós não vamos tá vendo a força nós vamos tá vendo como é o pet né e se ele é da hora se ele não é e pelo que eu tô vendo aqui deve ser muito top galera é 75 m visit deve ser muito op vamos lá vamos lá galera só que eu tô com azar aqui não peguei nem o de não peguei nem o de os épicos aqui ainda ó não peguei nem os épicos eu tô pegando aqui tô com azar tô com azar não tô com muita sorte mas vamos lá vamos aqui tô falando aqui ó peguei um chá e um dragãozinho chá e se liga esse dragãozinho aqui comum ele ficou bem bonito cara a todos os pés aqui tá bem bonito desta vez ó beleza ficou bonitinho galera você pode aqui ó esse vídeo aqui ó esse passarinhozinho nossa galera tá muito linda esses novos pet em nossa olha para isso é isso galera ficou muito da hora gostei muito dos novos pets ó ó beleza só que eu tô ficando muito triste aqui porque eu não tô pegando os novos pets hein mas vamos lá vamos ter confiança vamos ter confiança vou dar até um pulinho aqui ó boa vou sair aqui do egg eu acho que não veio nenhum rebite novo né mas é bom dar uma olhada aqui ó na loja deixa eu ver pet a não vai repetir não veio rebite só veio simplesmente o egg não veio código também galera só veio o egg aqui se vir algum código eu vou tá trazendo para vocês mas antes de qualquer coisa deixa eu dar uma olhada aqui se colocaram um código né porque aí talvez colocaram um código aí novo eu não vi é galera não veio nenhum código e eu continuo aqui farmando e nada com nada galera não tive sorte ainda ó não peguei nada nem os épicos tá bugado isso aqui cara eu já tô para sair desse servidor entrar de novo não vou mentir para vocês tá meio difícil aqui peraí peraí que eu tenho eu vou fazer estratégia então já que aqui não tá me dando sorte vamos lá para o começo então vamos lá para o começo vamos ver se lá no começo eu tenho sorte pelo menos né porque aqui não tá dando certo vamos lá vamos ver se aqui pelo menos talvez eu tenho mais sorte né vamos lá vamos abrir aqui bora 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 vamos lá vamos ver se aqui muda alguma coisa né já que eu não tô pegando nada não tô pegando nada lá mas o ideal galera é formar naquele mundo mesmo eu tô só fazendo aqui é algo diferenciado para ver se se muda alguma coisa né e ó galera já peguei um épico aqui ó só que ele tá pagando peraí que eu vou tirar isso daqui isso dali eu quero ver aquele pet eu achei bem bonito peraí eu achei bem bonito esse épico aqui eu achei bem bonito deixa eu deixar ele aqui vendo né bora beleza 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 vamos lá vamos lá bora 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 abre esse egg doido eu quero formar um pet ainda hoje um pet secreto aqui bora bora lá vamos ver se eu tenho sorte né vamos lá vamos lá galerinha vamos lá cruzem os dedos vamos lá galera vamos lá tudo ou nada tô tô fazendo tudo ou nada aqui galera não sei nem o que é que eu vou pegar não sei se eu vou pegar algum secreto até o final desse vídeo mas tô na tentativa pelo menos alguns épicos né vamos lá vamos lá vamos farmando aqui devagarzinho quando vamos lá vamos sem pressa sem pressa galera mas como vocês podem ver esse novo pet secreto aí do desse egg veio muito muito difícil galera para tá pegando ele é muito muito raro mas vamos lá vamos embora aqui vamos fazer uma tentativa né vai que eu consigo é só ver um um chai né aqui belezinha mas tá pagando vamos vamos então vamos é galera não tô conseguindo pegar nada vamos lá vamos embora e galera já voltei de novo aqui para o mundo aqui tempo um que já foi para lá já foi para cá e nada de pegar esse novo egg secreto aqui esse pet está muito difícil vocês não tem noção já farmei muito muito tempo e só conseguir pegar esses épicos aqui ó até esse último mas tá difícil meu deus do céu galera como tá difícil vamos embora vamos embora vamos tentando ainda né não vamos desistir vamos falar mais um pouquinho aqui e vão tentar pegar esse egg aí cara que tá difícil mas nada é impossível então vamos embora aqui vamos farmando ó só sai épico só sai épico né mas tá de boa tá de boa vamos farmando aqui nossa mas esse egg 75 milhões tá muito da hora olha para isso ó 75m meu deus ficou muito top ficou top demais galera vamos embora vamos farmando vamos farmando então vamos lá galera o que é que nós vamos fazer agora vamos tá vendo aí né esses novos pets em 75m né vamos vamos ver aí esses pets épicos já que pelo que eu tô vendo aqui esses pet aqui é secreto não vai ver né cara não vai ver bom então vamos embora vamos lá vamos lá vamos ver aqui deixa eu vim aqui na minha mochila já vou desequipar meus pets olha eu posso gravitar mais um pet aqui ó desse então vou gravitar ele né mas vamos lá primeiro vamos ver se espete aqui cara ó vamos ver aqui ó ele tá com um milhão só é muito fraco mas vamos só vendo aí que eles tão grande né como é que eles são esses novos pets aqui ó os épicos vamos ver aqui beleza pronto a galera ó ficou até bonitinho ó pequenininho ó ficou parecendo o que é isso pera aí parece um alienígena isso aqui parece um alienígena nossa que da hora galera gostei desse pet épico aqui ó gostei muito nossa ficou lindo galera ó que parte da hora e temos aqui o que é isso aqui é uma mosca gostei uma mosca robótica que é isso aqui cara é uma aranha pera aí uma aranha terminete bot nós parece uma formiga será uma formiga a cara deve ser uma formiguinha eu acho em nós ficou bem da hora olha esse espete aqui galera gostei ó ó meus quatro pet de novo aí épico né porque não teve jeito né não tão conseguindo pegar o secreto mas vamos lá olha só isso aqui mistérios em piric ou seja é um pet misterioso aí galera é alguma coisa aí algum alguma coisa que eu não conheço mas é alguma coisa de mistério mas ficou bem da hora olha esse pet galera top demais topzera mas o que eu mais gostei mesmo foi esse daqui ó esse daqui ficou bem bonitinho a gostei dele gostei demais mesmo então aí tá aí galera se você gostou do vídeo vai deixando seu like aí ativando o sininho de notificação para não tá perdendo nenhum vídeo eu vou continuar aqui na na busca né vou tentar pegar esses novos pet secreto aqui né mas para antes de finalizar vamos tá vendo aqui ó vamos tá vendo aqui vamos fazer o craft já desse pet aqui ó belezinha vamos craftar já ele bora 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 vamos fazer o craft dele e então galera vou equipar mais um né porque eu já dei um almaninho acabei de dar o pet almaninho que recebeu do ganhou sorteio né então vamos lá né e se vocês quiserem que sorteio aí de novo vocês comentem bastante aí hashtag sorteio Google faz sorteio Google faz sorteio que talvez eu faça outro sorteio aí né galera porque tá difícil né tá difícil pegar esses pet já que o jogo aqui eles tiraram todo o look aqui ó tava no evento de look e agora não colocaram então tá difícil pegar esses pet mas é isso aí galera se você gostou deixa o seu like ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e valeu tamo junto é nóis e fui